Eu precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Minha mãe me disse Meu filho, tome cuidado, falta um bocado Quem senta e espera nunca alcança Todo mundo tem o seu primeiro passo Eu precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Minha mãe me disse Meu filho, tome cuidado Vai ter que se jogar na vida Aprender agora Ficar pelado E vai ter resfriado Eu precisava de um terno e só tinha um coração Mas ela disse adeus O coração quebrou Eu precisava de Deus Eu só tinha essa canção Quando ela disse adeus Foi o que me sobrou Mamãe, o que é que eu faço? Eu precisava de um terno e só tinha um botão Eu precisava de um terno e só tinha um botão Eu precisava de um terno e só tinha um botão Minha mãe me disse Meu filho, tome cuidado Vai ter que se jogar na vida Vai ter que se jogar na vida Aprender agora Ficar pelado E o meu botão do lado Eu precisava de um terno e só tinha um terno e só tinha um coração Mas ela disse adeus E o coração quebrou Eu precisava de Deus Só tinha essa canção Quando ela disse adeus Foi o que me sobrou Mamãe, o que é que eu faço? Mamãe, o que é que eu faço? Eu precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Precisava de um terno e só tinha um botão Eu precisava interno e só tinha um botão Mamãe, o que é que eu faço? Tum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum